Nesta noite de sábado, agradeço a Deus pelo novo dia que Ele nos concedeu. É uma dádiva acordar e ter a oportunidade de compartilhar este momento com vocês. Hoje quero compartilhar uma reflexão sobre a importância da fé e da esperança em nossas vidas. Quando olhamos ao nosso redor, muitas vezes nos deparamos com desafios e obstáculos que parecem insuperáveis. Mas lembre-se, tudo o próximo é aquele que me fortalece. Essa é a promessa que Deus nos deixa, e ela nos lembra que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Nossa fé é como uma semente que quando regada com coração e confiança, cresce e floresce. É importante mantermos nossa fé viva, independentemente das circunstâncias. Afinal, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que vivemos. Neste sábado convido todos vocês a fortalecerem sua fé, a acreditar em que Deus está ao nosso lado. Que andam nossos passos e nos dão de força para superar qualquer adversidade. Lembrem-se de que cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual. Amém.